DJ Apaga a Luz Swing gostoso, swing delicioso, vai, vai Cheguei com meu carrão tunado com o som ligado As mina tudo pira na minha BMW O bolso tá farrado, hoje não tem pra ninguém No esquerdo a de 50 e no outro a de 100 O meu cordão de ouro está iluminando a festa Brico de diamante que veio da Inglaterra Camarote tá fechado, vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafas de Xandó DJ Apaga a Luz DJ Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa DJ Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando DJ Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa O meu cordão de ouro está iluminando a festa Brico de diamante que veio da Inglaterra Camarote tá fechado, vou mostrar o que é bom Pra começar a festa sem garrafas de Xandó DJ Apaga a Luz DJ Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa DJ Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa DJ Apaga a Luz Que riqueza é essa? Que o meu cordão de ouro está iluminando a festa E apague a luz, que riqueza é essa E o meu cordão de ouro está iluminando a festa